Eu passei a internet toda e sem olhar pra essa câmera Essa aqui é a geral Quando aparece todas nós Será que para saiu alguma coisa Eu sentada aqui toda Não amor, maravilhosa A gente vai conversando e descendo O povo já te conhece de todo jeito Tem como Sportsbet.io Também falei certo Muito obrigada pela parceria Galera, entrem lá Link na descrição Fazer o que? A Fezinha, que eu chamo de Fezinha Entra lá porque já abriu o mercado Ontem teve paredão, então já abriu o mercado Pra você apostar lá em quem você acha E o que mais? Aposta com responsabilidade Link na descrição Se inscreva aqui no canal E no Twitter também No Instagram também Beijo Obrigada galera, cheiro